Dança da mãozinha Dança da mãozinha Dança da mãozinha E no final vai dar uma botadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar E no final vai dar uma botadinha Dança da mãozinha E no final vai dar uma botadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Oi, todo mundo Olha a mãozinha Todo mundo Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro E no final vai dar uma botadinha Um pouquinho mais rápido Samba Um pouquinho mais rápido Heavy samba E no final vai dar uma botadinha 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 Valeu, galera!